E aí, vamos enfrentar a ponte? Não vou nada Bora, rapaz Bora, dá pra passar Se você passar, você vai escolher uma franguinha do asa branca lá Eita, porra, agora Você vai escolher uma franguinha do asa branca lá Agora também, se você cair, diga logo A Aristeia não tem responsabilidade com nada Diga logo, vá Vai ou não vai? Vai até suando com sua peste, cara Bora Caixa Olha, eu não tenho responsabilidade não Você agarra naqueles paus se você cair, viu? Bora Caixa Olha, quem dá dobrado aqui o homem cai Não vou nada Não, pode votar não, caixa Pode votar não, caixa Bora, rapaz Bora, caixa, rapaz O que é isso, rapaz? Correu A franga tá lá, porra Não vou não, pode ficar com ela Não, bora, rapaz Bora, caixa Bora, rapaz Não vou não Tá suando com sua peste Traz o menino do pração pra ver como é que tá a pração dela aí, Juninho Bora Bora, rapaz Não vou nada Tá suando com sua peste